O ex-tenente da PM, suspeito de bater na mulher, ele continua preso. Foi transferido para o complexo médico penal. Porque ainda, inclusive, ele teve alguns ferimentos. As pessoas reagiram pra cima dele, tentaram linchar esse homem. A delegada que investiga o caso, deu detalhes do depoimento dele. Mas o X da questão é... Todas as testemunhas foram claras em dizer... Nós estamos medo, nós temos medo e estamos... Amedrontados quando ele sair da cadeia. Essa é a preocupação. Porque ele é um homem que já foi condenado por matar o major da Polícia Militar do Estado. E de fazer parte de um grupo de extermínio que existia dentro de um dos maiores batalhões aqui de Curitiba. Ou seja, ele representa a risco, põe no ar. Alberto da Silva Santos, de 44 anos, chegou na delegacia da mulher escoltado por duas viaturas da PM. Na manhã desta segunda-feira, ele recebeu o alto do Hospital Evangelico. Com cortes na cabeça e um nariz quebrado, ele foi conduzido para a carceragem da delegacia, onde deverá permanecer preso. Extremamente violento, Alberto é perigoso e recebeu o tratamento diferenciado. Alberto foi agredido por vizinhos após tentar matar a companheira na noite de domingo. Duas pessoas estavam discutindo dentro de um carro, nessa rua de pouca movimentação, aqui no bairro Orleans, em Curitiba. Isso chamou a atenção de quem passava por aqui. Quando elas chegaram mais perto do carro, viram que a mulher pedia por socorro. Uma das testemunhas portava um facão. Essa testemunha, então, partiu para cima do ex-tenente da Polícia Militar. Ele foi agredido aqui no meio da rua, temendo ser assassinado. O ex-tenente, então, correu em direção àquele batalhão. Foi ali que ele resolveu pedir por socorro. Ele disse que foi uma discussão com a sua companheira e que essa discussão estava ocorrendo dentro do veículo e que, em determinado momento, a vítima teria puxado o volante e que ele tirou ela do carro e ela teria entrado sozinha na caçamba da caminhoneta. A vítima, a mulher, prestou depoimento na delegacia e foi liberada durante a madrugada. Ela disse que ela foi colocada na caçamba pelo noticiário e que lá ela ficou até ser retirada pelas pessoas que a socorreram. Ela ganhou uma medida protetiva. O ex-companheiro agora não poderá se aproximar dela. Ele já está respondendo pelo crime de ameaça, injúria, lesão corporal e há também o crime de sequestro e cárcere privado que está sendo, então, investigado e analisado pelas autoridades policiais que estão responsáveis pelo caso.